eu vou aproveitar que hoje eu cheguei em casa descansado não tô muito cansado não tô muito estressado e então eu decidi que eu vou concluir aquela ideia que eu dei lá naquele tópico lá no fórum como achar a exceção entre aspas é claro né cara porque eu não tava com um pingo de saco para concluir aquela porra velho sinceramente ficar digitando esses tópicos assim cara sabe que não é um assunto assim que vai agregar muito assim para quem já tem mais tempo ali e tudo esses tópicos batidos às vezes assuntos assim mas eu percebo que falta esse tipo de síntese na cabeça das pessoas cara ainda mais ainda mais esses malucos que chega no fora ali igual esses bruno padilho aí ó esses garotinho juvenil inocente criada leite com pera então cara eu não tô aqui lendo o tópico nem li o tópico eu lá que eu escrevi então não tá muito fresco o que eu falei na cabeça mais o que eu lembro a ideia é a seguinte eu falei daquele jeito meio em sentido de tutorial e meios de sentido de gabar é para os se ligar cara tá ligado é para os cara se ligar uma coisa assim simples mas os caras estão vacilando a mulher foi feito para a gente gostar cara sabe mulher foi feito de gostar para a gente amar igual a mãe da gente né a mãe da gente a gente ama né as outras mulheres a gente só gosta mas a mãe da gente a gente ama então e a filha da gente também então cara o negócio é o seguinte mulher cara não foi feito você ficar odiando para você ficar lá enchendo o saco no tópico lá no fora e tudo então o negócio é o seguinte cara esses cara que estão no fórum aí chegou de ano mulher e os caralho o primeiro que é um cabacisca eu não vou falar desses cara psicopata aí igual esses cara que foi preso aí tudo aí lá no caso do do cara que entrou na escola e matou todo mundo lá e um bocado de cara lá da real ficou tudo com medo lá e saiu fora aquele negócio não vou entrar nesse caso que são um caso extremo eu tô falando o que é a maioria né não vou entrar nas exceções eu vou falar o que é a via de regra a ver de regra que tem gente no fórum lá fica enchendo o saco igual o bruno padilha e eu vou citar o bruno padilha que fica mais fácil de lembrar agora é aí o búfalo também né mas pegando os dois só como exemplo que tem outras pessoas não é que o cara principalmente o búfalo não é que o cara é se desiludiu com as mulheres sofreu na mão das mulheres e tudo que o cara tava lá casado com a mulher criou os filhos com a mulher mulher foi lá e ele descobriu uma grande vacilação da mulher cara que a mulher tava roubando ele que a mulher tava extorquindo ele que a mulher tava fazendo várias acusações cara que ele tava batendo nela igual um colega meu tá passando aí que terminou com a namorada e namorada tá lá acusando ele de agressão sendo que não é verdade então é um caso foda não é que os cara tão passando isso sabe né que os cara tomou chifre né que os cara foi largado para a mulher ficar com a mulher não é nada disso é que os cara nunca ficou com a mulher cara sabe os cara nunca teve relacionamento com a mulher sabe aí porque eles nunca foram preferidos lá pelas mulheres mulheres nunca escolheram ele cara eles né e eu conheço depois para especificar melhor isso aí não é porque não é porque sabe é porque os cara nunca teve relacionamento cara eu vi um camarada falando lá no fórum lá o búfalo porra búfalo você com não sei quantos anos de real não tentou relacionar com a mulher nenhuma então né aquele lance do boicote ao dia dos anos no morango então cara então esses cara que chega na real e sem experiência com mulher sem esses lance eles não tem que caçar na não tem que caçar livro nenhum não tem que ficar lendo lá negócio que mulher isso que mulher aqui eles têm que ficar fazendo nada disso porque eles estão eles estão passando eles estão entrando eles assim eles não entendem a a textura da coisa eles não tem a essência da coisa e aí já pula pro direto por revolta que o cara lembra porra cara até hoje nunca fiquei com nenhuma mulher cara então isso ou então nunca demorei nunca relacionar nunca relacionei com a mulher então isso que tá falando aqui no fórum é porque as mulheres são tudo por são tudo vagabundo eu ia ter negócio aí o cara entra na revolta direto o cara já entra na revolta direto não quer saber de mulher nenhuma mais e tudo mais mas o lance é esse é cabacice é cabacice os cara entrou na real antes da hora sabe entrou na cara eles queimaram a etapa velho uma coisa igual tem coisa que não é feito para criança tem coisa e não é feito para adolescente porque não tá na hora e para certos caras que tá na real é assim também não é não tem aquele ditado lá a real é para todo mundo mas nem todo mundo é para real e é verdade tem ego que tá chegando na real mas o búfalo não sei como é que aquela porra virou veterano virou veterano lá no fórum no fórum sabe ele não é para real cara a real sabe não faz bem com cara daquele jeito é um cara que e prefere punheta do que mulher e aí quando vai comer a mulher lá no poteiro dá cenzão na mulher não como é que ele deu oitocentos na mulher ah tá nítido que é cabacice mas aí cara o cara tá perguntando não é tais gente eu entendi eu sou cabaço eu assumo eu não tenho que ficar revoltado então como é que eu faço para achar a minha exceção é igual eu falei cara hoje o mundo tá muito fácil cara tá muito fácil as coisas são muito muito fácil tá tudo muito muito cômodo para hoje em dia as coisas são muito cômoda sabe a gente vive no comodismo então a gente vive numa época e eu queria falar isso mas eu não eu queria digitar isso mas eu tava sem saco então vai por gravação mesmo o o lance cara deixa eu ver quantos minutos tem sete minutos mas o o lance cara é que a gente hoje em dia nossa sociedade a gente não tá acostumado com a derrota cara a gente só tá acostumado com vitória com as coisas dando certo com comodismo você tá acostumado hoje em dia a pessoa tá acostumada a a ficar morando na casa dos pais aí até quando quiser com a mãe dando tudo o pai dando tudo sabe hoje em dia você tá acostumado a porra sei lá cara fazer faculdade com bolsa aí os caralho sei lá as coisas estão muito fácil hoje né hoje em dia todo mundo tem televisão em casa todo mundo tem tem altos aparelhos de tecnologia todo mundo tem sabe então a gente tá numa época de facilidade cara não tá naquela época de dificuldade e aí você pega uns tempos atrás aí aqueles soldado lá da segunda guerra indo para a segunda guerra os camaradas tudo moleque com 18 19 anos os cara indo para a guerra aí você pega mais antigamente ainda lá os espartano que os filhos dos espartano com sete anos de idade e os filhos da mulher moleque já era retirado da guarda da mãe ea por o pro batalhão lá treinar lá para virar um soldado cara é então assim a sociedade a humanidade a vida da humanidade era mais difícil nessas coisas antigamente pelo menos ao meu ver né as coisas era mais difícil então problema com mulher era o de menos sabe sabe o problema problema que a gente tem hoje na época não era problema sabe hoje em dia você tem problema até para fazer amigo é foda uma época de muita muita coisa é muita superficialidade hoje você entra numa rede social aí conhece várias pessoas de vários lugares diferentes a gente aí acha que todo mundo é amigo e não sei o quê não é mais igual antigamente né cara hoje em dia as coisas vão os problemas de hoje não são mais os problemas não é não era problema antigamente e aí o que que isso vai quando o que que isso vai gerando já havia até uma coisa lá que eles falam que hoje hoje está tendo semelhante ao tempo das cavernas que eles falam que eles falam aí que o lance lá que vinte por cento dos homens comem e oitenta por cento das mulheres e isso a cada vez mais vai aumentando parece que a gente tá voltando ao tempo das cavernas mas o que eu o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte cara e eu escrevi isso lá no fórum lá essas 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 coisas assim que vai deixando a vida da gente mais cômoda mais fácil vai deixando a gente mais mimado mas mimado a gente fica mais a gente fica mais fraco a gente fica não aceita derrota a gente não aceita mais derrota a gente qualquer tipo de derrota a gente acha que eu não é assim eu não sou tanto assim certas coisas porque eu vejo umas coisas que acontecem comigo eu levo de boa assim todo mundo todo ano como exemplo alguma qualquer situação que acontece comigo eu levo de boa aí já eu vejo acontecer a mesma coisa quando as pessoas pessoas acham que o fim do mundo cara sabe então eu vejo que a forma que a pessoa é entre as suas treinada para viver a vida tem gente que não consegue encarar a dificuldade não consegue assim tô falando as dificuldades específicas que eu tenho que eu levo de boa que eu vejo os outros se fuder lá e quase morrer por causa disso então cara a gente hoje é uma pessoa é um um bando de gente mimado onde que eu quero chegar com isso essa turma aí da da revolta o búfalo padilho os novatos aí ou até quem já era velho mesmo igual búfalo é isso cara é que os cara na primeira derrota da vida na primeira derrota com as mulheres e tudo os cara vai pra porra de 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 fórum de internet lá fica lá gastando teclado lá enchendo o saco dos outros lá e o caso do búfalo era até crônico que o cara tava não sei quantos anos na real e sabe cara lá digitando lá toda hora lá e tudo como é que o cara sabe o cara ao invés de enfrentar a porra da dificuldade cara né cara enfrenta porra da dificuldade zinha enfrenta a porra da dificuldade a mulher avacalhou comigo arruma outra mulher a outra mulher avacalhou também arruma mulher outra mulher e assim vai cara e assim vai a mulher a mulher tô vendo que a mulher vai me fuder eu fudo ela antes que agora eu tô mais experiente tô mais treinado ah não essa mulher aqui é bacana porra essa mulher é bacana vou dar um vou dar um valor a ela ah não velho agora eu percebi cara eu quero é putaria mesmo vou largar essa mulher aí e vai vivendo a vida tá ligado inclusive tem até o relato do praga que ele faz isso aí cara que ele queria comer o bisuinho da mulher lá ela não queria dar ele era namoradinho dela e falou ah não como é que é a mulher falou com ele que se ele desse um anel de compromisso pra ela ela dava o bisuinho pra ele ele foi lá na barraquinha lá comprou o anel lá de namoradinho deu pra menina menina liberou pra ele ele foi lá atorou a menina e saiu fora isso é um relato que contou pra gente no EDR a gente morreu de rir então assim o cara que viveu a vida teve os lances que ele não queria nada tem os lances que a mulher não quer nada tem os lances que os dois querem tem os lances que os dois não querem e por aí vai tá ligado só que o que eu vejo essa galera é isso primeira a primeira derrotazinha eu não vou é aí que eu quero chegar mesmo no ponto não é só na mulher cara é na vida inteira todo o setor da vida primeira derrota que o cara tem o cara usa o fórum como uma válvula de escape pra ficar lá ou como saco de pancada sei lá o que pra ficar lá descontando as frustração da vida enfrenta a porra da dificuldade caralho enfrenta a porra da dificuldade sabe aí eu vejo aquilo que eu falei lá no fórum lá isso essa esse tempo de facilidade que a gente tem hoje tá gerando um monte de homem sem confiança cara sabe um monte de homem que não tenta testosterona trabalhando no cérebro cara pode gerar confiança no cara o cara não tem confiança isso é tudo fruto de falta de confiança cara não tem confiança aí o cara deixa o medo dele ser maior do que ele aí ele vai lá e fica lá no fórum gastando o dedo lá ao invés de gastar a porra do cérebro para passar numa prova gastar a porra dos músculos para ficar forte né gastar a porra do da do tempo aí para ganhar uma experiência com as mulheres e tudo lá não deu certo essa mulher foda-se arrumou foda-se mulher foi feito para eu gostar não foi feito para eu ficar no quarto chorando odiando ela o quanto o resto dos homens tudo tá tá comendo elas aí eu tô aqui vacilando aqui sabe mulher é como eu falei mulher foi feito para a gente gostar caramba e fica os caras aí sem confiança aí tudo e fica lá no fora achando que é o bambambam não eu liliariá eu sou da real eu sou veterano e não sei o que isso não quer dizer porra nenhuma maluco isso quer dizer porra nenhuma não cara porra é foda meu gera a porra da confiança cara arrumou seja um cara confiante cara porra a gente vai jogar um dark souls cara a gente vai jogar um dark souls a gente sabe que a gente vai morrer pra caralho naquela porra maluco mas o jogo é tão foda a gente gosta de tanto jogo que a gente morre vai morrer vai morrendo até zerar aquela porra velho porque a gente tem confiança que a gente vai zerar aquela porra mesmo a gente morrendo você morre lá você dá um golpe errado no chefe lá porra morre lá porra não é assim que eu bato no chefe é de outro jeito não é assim que eu tenho que defender de outro jeito futebol é a mesma coisa porra a gente joga bola pra caralho aí perde ganha perde ganha aí perde e já fala porra cara eu perdi mas eu sei que se eu fizesse de outro jeito eu ia ganhar é assim cara é o cara que tem a confiança o cara que sabe assim é o cara que aprende com os erros tá ligado cara é o cara que aprende com os erros faz sabe a gente aprende quando a gente perde a gente não aprende quando a gente ganha a gente não fica forte quando a gente com as vitórias a gente fica forte quando as derrotas o cara você ver os caras mais foda que tenha na vida são os caras que mais perderam na vida é é os caras mais tem derrotas são os mais fortes cara, são os mais foda, cara. Porra, o próprio Stallone não vive falando lá, que não vive espalhando esse vídeo aí nos cantos da internet, que não interessa o tanto que você aguenta bater forte, cara. Não interessa é a porrada que você leva, como é que você reage. Se você consegue levantar e continuar continuar lutando, cara. Aí, velho, é por isso que o PUA não funciona. É por isso que estudar a sedução não funciona. Por quê? Você aprende a bater. A sedução serve para você aprender. É importante estudar a sedução para o cara que é cabação? É, cara. É importante o cara aprender o que faz gerar atração na mulher. E isso eu sugiro que o cara aprenda praticando do que ficar lendo merda de tópico PUA lá, de fora o PUA. Vai lá na cara, vê que dá certo você, vê que não dá certo, cara, sabe? Assim, cara. Isso aí, cara, não adianta você estudar tudo isso aí, cara. Isso aí é a forma que você está batendo. Você está melhorando o seu soco, cara. Você está melhorando a sua força para bater, cara. Só que isso não adianta, cara. Se você... A primeira porrada que você tomar, você desistir de tudo, cara. Você se dá para o derrotado, você fica lá no chão, cara. Como eu falei, não adianta estudar sedução, não adianta estudar para... Sei lá o quê. Não adianta, cara. O tanto que você bate, o que interessa na hora que você apanha, cara. É isso que interessa. É isso que vai te gerar um homem forte ou um homem fraco, cara. Sabe? Eu vejo o relato do Heracles aí, cara. O cara que... Postou um relato aí, depois eu vou citar esse relato. Um cara que... Que foi dar a cara, a tapa aí e tudo. Viu o que dá certo para ele lá nos personal trainer lá, cara. O cara que vê o que dá certo, o que dá errado com as mulheres lá e tudo. O cara foi lá e... E venceu mesmo e hoje é o cara mais conceituado da academia dele lá e tudo. Aí tem o Tim Laflor lá, todo mundo fala não, que eu sou Relationship Striker. Eu sei que fala Relationship Striker, mas eu estou falando em brasileiro, então foda-se. O cara que é Relationship Striker, é o cara que é Maria Striker, é o cara que é puta que pariu o Striker. Aí o Tim Laflor lá, 26 anos, foi lá todo cabação, fecou com a mulher lá que falava que gostava dos cafajestes e tudo. Aí foi... deu a cara a tapa naquela porra, foi praticar, foi aprendendo a apanhar e tudo e hoje o cara está aí. Está aí com a mulher dele lá tranquila e tudo. Deve ter os problemas dele, mas também tem as partes boas, então o cara sabe, o cara sabe como é que lida com a mulher e tudo. E o cara está lá tranquilo, enquanto o búfalo, o que o búfalo está fazendo? Está batendo punheta e odiando a porra das mulheres. Aí o Tim tirou, a experiência boa tirou, ele viu que as partes boas de relacionar, as partes ruins, ele viu o que realmente é de verdade, ele viu o que não é. Então, cara, é isso. Aí o cara me pergunta, ah, Smith, mas como é que eu gero confiança nessa porra? E o que isso tem a ver com a eu achar a exceção, cara? E é aí que eu vou concluir essa porra desse negócio. A confiança, cara, eu não posso te falar como é que você vai gerar ela não, cara. Isso é uma coisa que a pessoa tem que descobrir. Ué, tem gente que quanto mais vai evoluindo numa área, mais confiante se sente naquela área. É, ué, se você entra na academia, você não é um cara que tem confiança na sua força física, mas à medida do tempo que você vai malhando, vai se nutrindo bem, vai descansando bem, vai evoluindo, você pega confiança naquilo. Quando você entra num emprego novo, numa coisa que você nunca fez, você não sabe porra nenhum, então você fica com medo. Você vai dirigir um carro pela primeira vez, você fica com medo, mas com o tempo você vai praticando, vai praticando, vai ganhando confiança, você vai fazendo o que é o certo. Né? Videogame é a mesma coisa, você vai ganhando confiança, só que videogame é divertido, por ser divertido, você vai automaticamente você já tem confiança. É, estuda, o cara fala, ah, velho, eu não vou estudar, eu não vou fazer prova nenhuma, porque eu sei que eu não vou passar, que eu sou burro, eu sou burro. Enquanto que eu já vi um relato de um cara aí, que o cara não sabia porra nenhuma de matemática na época da escola. O cara foi falando, velho, eu vou fazer um desafio, vou fazer uma faculdade de matemática para eu vencer esse problema que eu tenho. Hoje, a porra do cara é professor de matemática, vocês têm uma ideia. Por quê? Porque o cara, ele enfrentou o medo dele, e à medida daquilo que ele foi, do tempo que ele foi praticando, foi evoluindo, ele gerou confiança. você vê que o cara ensina bem, é um cara que tem confiança naquilo que ele faz, né, cara? Mulher é a mesma coisa. É o cara, o cara, à medida do tempo, que ele vai chegando nas mulheres, vai convivendo com a mulher, e tudo, eles, sabe? É o cara que já acostumou a tomar fora, é essa que é a parte que me irrita, cara, é entrar nessa parte, mas eu tenho que falar para esses carvalhos. É o cara que já acostumou a tomar, o cara que não liga, o cara que não liga, o cara que gosta de mulher, ele não liga, sabe? Não é igual o Dark Souls lá, você levou a porrada, morreu, mas você não liga, porque você não liga, você já está acostumado naquela porra, e aquilo ali é divertido, você gosta daquilo. Mulher é a mesma coisa, você gosta daquilo. Beleza, é assim que você vai gerar confiança. Ah, Smith, quem é a viajante, vocês são com a porra do... Velho, é aí que está a charada do negócio. O problema da real, desses cabaços, é que eles acham que eles vão ficar reclusos lá no mundinho deles lá, batendo punheta, e gastando dedo no teclado lá, e acham que magicamente vai aparecer uma mulher toda santa, toda do jeito que eles querem, virgem o caralho todo. Isso não vai acontecer. isso não vai acontecer. A mulher que é virgem, que é santa, que é os caralho, ela não vai ficar com um cara que não tem confiança. Sabe? Ela não vai ficar com o Zé Ruela. A questão é a seguinte, depois que você já gerou confiança com as mulheres, a questão é que depois que você já acostumou com essas coisas, de tomar fora, de perder com as mulheres, de ganhar com as mulheres também, porque não é só derrota, tem vitória também, depois que você já acostumou a perder e ganhar, depois que você já acostumou com aquilo ali, cabe a você, cara, depois que já seja, depois que você fala, porra, agora eu sei, cara, eu sou um cara que eu posso conhecer qualquer tipo de mulher, cara, que eu quiser, porque eu sou um cara que tem confiança, eu não sou um cara que liga pra fora, eu não liga pra porra nenhuma. então eu sou um cara que tem opção na vida, né, é aí que entra a charada, cara, porque cafajés estamos em casa, mas é aí que entra a charada. É dentre as mulheres que você for pegando na vida que você vai escolher uma que vai ser a exceção, não é a exceção que vai aparecer magicamente sem você saber, é você que vai escolher a porra da mulher exceção pra você, é assim que se, entre aspas, acha exceção, mas claro, depois que você é um cara confiante, cabe a você escolher também se você vai querer uma exceção. Igual, eu já tive a opção aí de ter um monte de exceção, eu que não quis, porque não era o momento, não era, eu também não tava, não tava com essa vontade de tudo e tal, então cara, é aí, eu já vi um cara, um cafajestão aí, falar aí, fila, velho, esses caras que ensinam a sedução aí, e tudo, que eu vi falando na rua assim, ó velho, o barato de aprender a seduzir, é que depois que você saber seduzir qualquer mulher, aí você pode escolher, se você vai escolher uma pra namorar, pra casar, ou pra ficar curtindo, só que é igual, o problema dos sedutores é que eles, eles não, eles só falam essa parte aí, que é a parte de bater, mas a parte de apanhar, eles não falam, que é a parte que a gente fala da real, a gente da real fala, a parte de saber apanhar, a parte de saber lidar com as mulheres, né, que é o que o NA fala, então cara, é assim que se acha, entre aspas, a exceção, a exceção é simplesmente uma mulher que se interessou mais por ela, que você se identificou mais com ela, você acha que vai dar certo com ela, não é uma mulher santa, que os caralho, que magicamente vai aparecer e tudo, e tal, e não sei o que, e tal, aí, porra, se você achou a porra da mulher, a mulher prestou, beleza, se você achou a mulher, e a mulher não prestou, você tem confiança para você arrumar outra, cara, você sabe que é assim, o cara que tem confiança, ele sabe que é assim, muita gente entra em relacionamento fracassado, porque ele não tem confiança, às vezes o cara tem um relacionamento, o cara está casado, o cara sabe, não gosta da mulher, o cara está em um relacionamento falido, ou seja, qualquer outra área da vida, o cara está em um emprego falido, o cara está em um curso falido, um curso que não vai, sabe, esses cursos de administração aí, esses cursos de direito aí, sabe, o cara que está naqueles empregos estagnados, sabe, é o cara que está em um curso aí, é o cara que não sai da mesmice, é o cara que, é simplesmente o cara que não tem confiança, de buscar outras alternativas na vida, a questão do relacionamento é essa também, o cara que entra na porra do relacionamento, não pega ninguém, a primeira baranga que aparece lá, começa a namorar com ela e tudo, e fica com medo de largar ela, já começa a ficar apegado e os caralhos, aí a mulher fica lá vacilando com ele, fica humilhando ele, o cara não fica com medo de sair, fica com medo de não ficar com ninguém mais, isso é um cara sem confiança, não adianta, como eu falei, não adianta saber bater, o negócio é saber apanhar, o negócio gera confiança, o negócio gera confiança, não existe, não existe fórmula para pegar mulher, não existe fórmula para passar em concurso, não existe fórmula para ganhar dinheiro, o que existe é confiança, é vontade de viver, vontade de vencer, é a porra da testosterona trabalhando no seu corpo, faz uma academia, dedica um tempo para o seu estudo, para você ir pegando confiança, é assim que você vai conseguir seu emprego bom, conseguir entrar em um curso bom, fazer um curso bom, é assim que você vai ter uma qualidade de vida boa, é assim que você vai para outro país, é assim que você vai conhecer o mundo, é assim que você vai ter a sua exceção, é assim que você vai pegar todo mundo, é assim que você vai fazer puta que pariu, é assim que se vence, é tão simples, e ninguém fala assim, ninguém fala disso, a gente tem vários tópicos e tudo, mas a gente não tem isso, a coisa do homem confiante, o homem que tem a vontade de viver, é maluco, isso é uma coisa simples, mas ninguém fez essa síntese ainda, então cara, a verdade é essa, e porra, esse áudio já está dando quase meia hora, e eu vou terminar esse podcast, então cara, porque a ideia é essa mesmo, e eu não vou escrever mais porra nenhuma de tópico, de nada, a próxima vez que aparecer algum garotinho aí, juvenil aí, vocês mandam essa porra desse tópico para ele aí, e esse podcast meu aí, morou cara, porque, senão cara, vou deitar todo mundo na porrada, não é possível que essa porra desse fora, ainda vai ter esse tipo de garotinho juvenil, Bruno Padilha, aí, o negócio é o seguinte, morou cara, porra, tu para com esses vacilos de internet aí, morou cara, tu para de ficar, com mimimi aí cara, de ficar caçando feminista cara, porra, de ficar enchendo o saco, dos seus camaradas aqui no fórum cara, porra cara, aí, se eu te encontrar pela zero hora maluco, aí, vou te alisar cara no chão, morou cara, porra cara, toma jeito na vida cara, vai subir numa árvore cara, vai escalar uma montanha, vai nadar no rio gelado cara, porra, vai viver a porra da vida cara, vai pegar umas mulher aí, na zero hora cara, porra, para com esse vacilo aí cara, de ficar odiando o mundo cara, tu vai ser o primeiro que eu vou cortar a cabeça, nessa porra aqui, morou, ó, fim de papo, não quero mais conversa cara, essa porra já me irritou, fim de papo.